Música Salve, salve legionários! Eu sou o Fernando Maidana E eu sou o Vinas E eu, o Marcos Lázaro, olha só de intruso aqui É, hoje a gente tá no nosso primeiro vídeo colaborativo aqui do canal Com o pessoal do Nerdista, né cara? Fala aí um pouco como é que foi o nosso primeiro vídeo O que a gente vai abordar aqui hoje? Pois é, essa vai ser uma continuação, né? A primeira parte do vídeo vocês podem conferir lá no canal Nerdista Vai estar aparecendo o link em algum canto aí da tela Vai estar aparecendo aqui no card E lá a gente falou sobre por que os filmes de heróis decepcionaram Tanto em 2016 e nesse aqui a gente vai falar sobre as nossas expectativas para os de 2017, né? É, vamos ver se esse ano vai dar uma luz de esperança aqui para os nerds E começando com o Logan, né? O último filme de Hugh Jackman como Wolverine Expectativas a mil, né? Com aquele trailer, cara, Johnny Cash no fundo Tem que ter Johnny Cash na trilha do filme Não quero que seja só trilha de trailer, não Por favor Que casa muito bem, né? Principalmente aquela música Casa muito bem com o momento que o personagem vai viver dentro da história, né? É, o personagem e tanto o Logan como o que está acontecendo naquele núcleo, né? A gente já viu que os mutantes estão ali arrasados A gente não sabe o que aconteceu O Professor Xavier já está meio partindo ali, meio para lá E a introdução da X-23 ali, né, cara? Que talvez ela seja a substituta do Wolverine Mas como que seria, né? Eu estava pensando Porque os X-Men, o último filme, Apocalipse, se passa nos anos 80 E esse se passa em 2024 É, é um ano depois de Dias de um Futuro Esquecido, né? E um ano acabou tudo Pois é, e como que eles vão se encontrar? Alguma coisa aconteceu, né? Se bem que a X-Men nunca foi aquele primórdia de cronologia, né? Cara, uma coisa que eu já comentei aqui com o Vinicius É que eles podiam fazer o que acontece nos quadrinhos, sabe? Uma história que, beleza, essa história que se passa nos anos 80 Essa aqui se passa em 2030 E, boda-se, tá aí Coloca o Deadpool lá também Mas uma coisa que a gente tem especulado Que muita gente tem falado também É que talvez o Cable seja a ligação entre essa galera O Cable pode viajar no tempo aí Já está basicamente confirmado em Deadpool 2 Sim, sim Então ele pode ser essa ligação Tanto para o Deadpool É até um motivo da saída do diretor, né? A escalação do ator para fazer ele, né? Exatamente Então já pode ser essa ligação justamente aí entre o Deadpool Entre os filhos dos X-Men e o Logan Talvez ele leve a X-23 para o passado, né? E aquela especulação de que o Xavier Na história do filme ali Ele não está de corpo presente Ele só está na mente do Wolverine O que vocês acham disso? Ah, que... Faz sentido, né? Porque tem aquela cena que ele está na maca Deitado lá e tal, né? E aí ele está carregando Pode ser que aquele ali seja um dos últimos momentos dele E aí depois ele estava só presente na cabeça do Wolverine Seria muito bacana, cara Aquela cena do carro Dá um pouco a entender isso, né? Ele no banco de trás e tal É, o cara mal consegue É, ele está de terno O cara não consegue nem ficar deitado A gente não vai falar que... O cara não consegue nem ficar deitado, mano O cara vai estar dentro do carro Naquela perseguição É uma coisa mesmo para se pensar Mas eu acho que a expectativa para esse filme É uma das melhores que a gente já teve Em se tratando de filmes da Fox, né? O Hugh Jackman merece, né, cara? Pô, a despedida, né? O cara, apesar de não ter tido filmes Principalmente os solos muito bem feitos O cara representou bem o personagem do cinema, né? É, ele é completamente diferente do Wolverine dos quadrinhos E mesmo assim ele conseguiu conquistar um público, né? Ele conseguiu cativar uma galera que é fiel ao Wolverine do Hugh Jackman, né? Eu acho que a maioria dos fãs dos quadrinhos Assim, não gostam muito Mas a gente tem que respeitar o cara, né, velho? Ele está aí... O cara que mais interpretou o mesmo personagem Em um filme de herói, então Merece uma despedida decente E agora ainda para a Mulher Maravilha Que tem outro trailer excelente Cheio de batalhas e câmera lenta E trilha e... Tá fantástico E muita galgador, né, cara? Aquela mulher que está surpreendendo, né, cara? Ainda bem, cara Porque a galera criticou Mas está aí pagando a língua, né, mano? Sim, cara Para mim é uma das melhores coisas Do próprio Batman vs Superman Que a gente falou lá no outro vídeo A participação dela é muito bacana Eu acho que ninguém criticou, inclusive, né? Você não viu as pessoas falando o nome dela? Eu não vi Quase não vi Está diferente esse trailer Você percebe que por mais que seja um trailer excelente Como todos os trailers da DC são excelentes Ele é diferente, sabe? A fotografia dele... Eu acho muito babaca você falar assim A fotografia do filme? Aquele enquadramento do diretor usou A cinematografia Mas a fotografia do filme está muito bonita As cores que eles escolheram E a gente vê que tem um contraste, né? Tipo, a ilha das Amazonas É colorida, é fantasiosa E a gente passa para o mundo dos humanos É mais sombrio É no meio da guerra É no meio de trincheira E vai ser bacana ter a visão de uma diretora, né? Eu acho que é a primeira mulher Que está dirigindo um filme de herói, né? Muito bacana isso também, né? É uma outra visão Até então a gente só tinha a visão masculina da coisa, né? Só o testosterona era a mil ali E agora a gente tem uma visão mais um pouco delicada Posso assim dizer E para pegar um filme de uma heroína, né? Eu acho que é bacana isso A maior heroína, eu acho, dos quadrinhos Seja Marco, seja DC É a maior É o maior ícone feminino dentro das histórias em quadrinhos E outro filme que a gente está na raiva Eu acho muito difícil você falar É, esse trailer aqui foi bom Mas não estou animado Eu estou muito Eu estou muito Eu acho que 2017 é um dos filmes que eu mais estou ansioso, cara Eu é esse e Guardiões Que a gente vai falar agora, né? Exatamente A gente vai falar agora Super gunshot Guardiões da Galáxia Outra grande surpresa da Marvel, né? Pegar um time completamente desconhecido Jogar para a galera Eu só conheci o Rocket Raccoon por causa do Marvel vs Capcom Era o único personagem que eu conhecia E eu ficava Cara, que pô é esse esquilo nesse jogo e tal Aí depois quando saiu o Guardiões Que eu fui entender quem era ele Porque eu nunca tinha lido nada de Guardiões Quase ninguém, cara Nem os caras que escreviam ali Depois que eu terminava Porque era um time completamente desconhecido A gente fala aí que a Marvel pegou o herói B Para começar o seu universo E pegou o herói D Para fazer uma equipe ser uma das mais amadas Porque é aquele negócio Um filme de equipe Em que todos os personagens são cativantes Você tem um momento do Drax ali Cara, o Drax é muito engraçado Você tem o Rocket Você tem o Groot O Star-Lord Que é o carisma em pessoa O Chris Pratt é um ator sensacional O novo Harrison Ford O cara ia falar isso agora É um novo Harrison Ford O cara tem um carinho bem mesmo É só ele aparecer na tela Que você já fica com o cacau ser molhado Ele fez Jurassic World ser um filme assistível Então, pô E era o Harrison Ford ali em geral Total Indiana Jones Mas aí o Guardioso da Galáxia 2 É aquilo lá que a gente pode cair do cavalo É uma hype gigantesca Muito Ainda mais depois de tudo que a gente viu lá É o meu filme, mas é guardado o ano Não tem como A gente tem os Celestiais já sendo apresentado lá A gente vai ter um gancho ainda mais A Marvel começou a explorar o espaço Agora a gente tem um gancho ainda maior Para explorar o universo E tem coisas grandiosas demais em jogo ali É o inverso do que aconteceu no primeiro filme Então eles tinham um grupo desconhecido Que eles iam arriscar E agora eles tem um grupo extremamente amado Que qualquer coisa tem que ser superado O povo está aqui a ser surpreendido Eles estabeleceram um patamar Agora tem que sempre Não adianta bater o patamar Tem que sempre superar o patamar Tem que dobrar a meta Tem que dobrar a meta Tem que dobrar a meta Cara, eu quero ver como eles vão fazer com o ego Um planeta Um planeta vivo Como eles vão apresentar isso Sem ser uma galhofa Mas o negócio é que a gente Como eles vão apresentar um guaxinim que fala Sem ser uma galhofa Uma árvore Uma árvore Se estica Mas a gente teve uma apresentação Mais ou menos com Dormão Em Doutor Estranho Mas o ego vai ser a personificação Do Kurt Russell no filme E vai ter o Stallone no filme também Kurt Russell, Tang e Cash juntos novamente Kurt Russell e Stallone Unidos ali, Tang e Cash confirmado Igual a gente Mas outro filme aí que a gente tá numa hype imensa Com certeza É Liga da Justiça Liga da Justiça Primeira união dos heróis da DC nos cinemas Uma grande união aí da equipe Será a redenção de Zack Snyder? Tem que ser, né cara? Porque é um filme Que todo mundo espera a vida inteira Antes de você nascer Você já tava esperando por esse filme Você só não sabia Mas já tava esperando A gente tem ali Os maiores personagens Dos quadrinhos da DC A gente tem os medalhões Total A Liga da Justiça São os medalhões dos caras Arrastando uma multidão pro cinema Independente do filme ser ruim ou bom A gente sabe que vai ter uma bilheteria Altíssima Altíssima Porque querendo ou não, cara A Liga da Justiça É o grupo mais famoso Do mundo Hoje Os Vingadores Estão nessa hype imensa Mas Liga da Justiça Já tava consagrada Com os desenhos Antes Mas tem aquela coisa também Os fãs mais antigos Os leitores As pessoas mais velhas Vão conhecer mais a parte da Liga da Justiça Pra apresentação do Batman Do Superman Que é o que todo mundo conhece É uma coisa mais pop Você chega pra sua mãe Você fala Mãe, você conhece o Super Homem? Claro que conhece o Super Homem O Batman Todo mundo Ah, mãe, você conhece o Visão? Quê? Não tem Conhece o homem diferente Ah, quer camaiaco bonitinho É, os heróis da Marvel Estão ganhando uma hype aí Agora, né Mas os heróis da DC São ícones já Já são ícones da cultura pop Você já via isso Há muito tempo Antes dos filmes E vocês não tem medo Dessa mudança da linguagem Depois de Batman vs Superman E do Espadrão Suicida É, porque o Zack Snyder Tem uma visão A gente sabe que o Zack Snyder Tem um padrão dos filmes dele E de repente o estúdio Pode ter virado pra ele E falar Cara, não dá pra seguir Esse padrão agora A galera já tá te marretando Já tem tanto tempo Acho que você vai ter que fazer Um pouquinho desse jeito Será que o Zack Snyder Consegue fazer desse outro jeito? Esse é meu medo Ah, cara Eu acho que O diretor pra pegar um filme desse Ele tem que ser versátil Ah, total Ele tem que saber Ouvir críticas Ouvir opiniões E por mais que a galera critique O Zack Snyder Não é nenhum iniciante E vocês gostaram do trailer? Claro Claro Gostaram do acesso de piadinhas no Batman? Ficou um pouco assim Você achou? Ah, não sei O Batman geralmente Ele é bem mais sério Eu vou tacar um Tony Stark nele ali Eu acho Eu acho que o humor do Batman É o humor que a gente gosta Justamente porque ele é sério O humor dele É ele ser sério Sim Eu não gostei dele fazer a piada E rir no trailer Tipo, ele faz a piadinha E dá aquela risadinha Não é o Batman Ele faz a piada E fica Acaba, né? Não era uma piada pra ele É, pra ele é sério aquilo, saca? Não, cara É aquele negócio, né? Nesse universo É desse jeito Não adianta a gente falar Ah, não gosto E vou torcer o nariz Foi apresentado assim E pelo jeito vai E vai ter vários personagens Sendo incluídos, né? Aquaman Que pareceu muito pouco O Batman vs. Superman Não conta Mas ele vai ter uma participação Ciborgue, Flash Falaram aí Que vai ter tropa dos lanternas No filme Quero ver como vão fazer isso, cara Eu gostei bastante do Flash, cara O Wesley Miller É um bom ator Ainda acho o visual dele Um pouco estranho Pra ser Barry Allen, né? Mas tá... A atuação dele Tá com o Barry Allen mesmo É, a personalidade dele É tão Barry Allen Quanto o Grant Gustin Vem fazendo na série do Flash E... Eu tô com a expectativa Muito alta Mas confesso Que não tá tão alta Por incrível que pareça Não tá tão alta Quanto, sei lá Mulher Maravilha Que é bom Pode ser bom isso, né? Pode ser bom, é Eu acho que talvez Tenha sido um histórico Que a gente veio construindo Aí, né, cara De tá se decepcionando um pouco Com esses últimos filmes Claro, não foram filmes horríveis Sim Com a avaliação 14% Do Rolling Tomatoes Eu acho que isso é um exagero Mas... É, eu não precisava disso Maldade Mas acabou baixando um pouco, né? Então você fica com o pé atrás O que pode ser uma coisa muito boa Do mesmo jeito que a gente falou A gente ficava com o pé atrás Com Guardiões da Galáxia E... Opa Hype alto A expectativa lá em cima As chances da decepção é alta É, mas eu acho que é muita coisa em jogo Para os caras decepcionarem, né, cara? É muita coisa Se bem que a gente não pode falar Falar tanto Porque foi exatamente o que a Fox Fez com o Quarteto Fantástico também, né, cara? Era aquilo É o retorno da equipe E eles seguraram Segurando Agora vai, agora vai Agora vai Para o fundo do poço De uma vez Daí só de lembrar Agora vai para a Marvel Falando de Marvel Já dá para a gente fazer o gancho aqui Com Thor Ragnarok Que é outro filme também Que tem que ser bom Porque ele está com muita coisa em jogo, né, cara? É A última joia do infinito Está lá provavelmente Será? Cara James Gunn já falou Que em Guardiões não está É, verdade Antes eu apostava minhas fichas Em Guardiões Porque é do ego No planeta vivo e tal Eu achava que ele poderia ter A joia da alma Mas depois que ele falou Que não vai estar É Se a gente acreditar nele É a teoria que a gente falou da Hela, né? Que ela controla a vida A joia está na mão dela E faz muito sentido Ou na dela Ou no próprio Ego, né? Porque ele consegue dar vida A coisas inanimadas Então Seria interessante Mas eu acho que é mais fácil A gente estava comentando No outro vídeo Que o Thor Por mais que seja Um universo de deuses Eles estão tentando Cientifizar muito O universo do Thor Eles estão explicando ele Tecnologicamente Exatamente Então eu acho que ia ficar muito Incoerente com o que eles já fizeram Você falar que tem uma personagem Que tem esse poder inerente Porque o próprio Odin O próprio Thor Não tem esses poderes inerentes Eles usam armas O poder do Thor está no martelo Então você vê que eles estão Não estão transformando os personagens Em deuses Propriamente dito O poder do Loki está no Cetro O poder do... Eles são mais guerreiros Eles são guerreiros Com artefatos místicos Sim, sobre humanos Então a gente Ter uma Hela Que de repente Ela faz tudo isso Sem nada É um pouco estranho Talvez ela tenha justamente Essa última joia A joia da alma Para controlar As almas E tal E eu acho que Em Guardiões É mais fácil você explicar Um planeta que tenha isso Porque já apresentaram Celestiais Falaram que eram seres Que existiam desde a origem Do universo Já apresentaram toda essa temática Todo esse universo Então colocar um planeta ali Que consegue fazer isso E a gente também não sabe Se ele vai fazer isso Nos quadrinhos é assim A gente não sabe Se ele só vai ser um planeta Que fala Que é o pai do Peter Guilherme É um planeta Que engravida as mulheres O que acontece Mas parece que Quem viu o trailer Que saiu lá Com o San Diego Falou que mostra O próprio Kurt Russell mesmo Sim, não Deve rolar No mesmo esquema Que acontece Por exemplo Sei lá Os deuses gregos Eles são Descem a terra E assumem outra forma E praticam o coito Para a galera Pelo menos não foi Com um touro Para ser minotauro E o primeiro filme Do Homem-Aranha Nessa junção aí De Sony e Marvel Vamos ver como que está aí A gente não tem Muitas coisas ainda Mas o Tom Holland Até agora Fez um trabalho excepcional É, o cara está mandando bem Conquistou a galera Porque antes a gente Teve um ator Que era melhor Como o Peter Parker O outro era melhor Como o Homem-Aranha E esse parece Que vai ser bom nos dois Dá essa impressão De que será bom nos dois O que a gente viu dele Em Guerra Civil Ficou bacana Ficou bem mais fiel Do que as outras versões Apesar do uniforme Não ter curtido muito O uniforme Eu gostei Eu particularmente gostei Do uniforme Eu gostei bastante Do uniforme Mas eu não sei porquê Me dá uma impressão De CGI Que o Homem-de-Ferro Não tem Verdade Você vê que o aço Do Homem-de-Ferro Pô beleza O tom, as cores dele O tom mais pastel Eu sei lá Eu sei o que que houve Parece que tem borracha Borracha Se você vê o primeiro filme Do Homem-Aranha Hoje você tem essa impressão De que é uma borracha O cara colocado ali Digitalmente Aqueles chroma key De galerinha Do Youtube Você tem essa impressão Logicamente não é Desse mesmo jeito Mas você percebe Que tá diferente do resto do filme Mas as expectativas agora Tão lá no alto Porque a primeira chance Que a gente tem De ver um Homem-Aranha fiel Tanto como Peter Parker Como cabeça de teia E dentro de um universo Expandido já Dentro de um universo Em que os heróis Já existem Não é um Homem-Aranha Isolado Como aconteceu Vai ser interessante Ver o Homem-Aranha Nas suas aventuras E tendo uns easter eggs E tal As participações As citações De outros personagens Isso é muito bacana Era isso que a gente queria Já há tanto tempo E muito bacana Também a questão De eles se basearem Um pouco ali Naqueles filmes Dos anos 80 Do John Hughes Que vai dar aquela versão Colegial do Homem-Aranha Que muita gente gosta É muito bacana E eu que sou Como sou um grande fã Dos filmes do John Hughes Então eu estou com Muita expectativa Para isso E espero um Homem-Aranha Satisfatório para a gente Em uma trilogia Quadrilogia Sabe como é que eles vão fazer E bacana Eu acho que é interessante Até para eles fugirem Porque os filmes de herói Da Marvel Estou seguindo muito Uma mesma fórmula E colocar ele dentro De um ambiente diferente Já muda o tom das coisas E o Homem-Aranha Ele vai estar se descobrindo Como herói O Tony Stark Quando visita ele No Guerra Civil Ele é recente Tem alguns meses só Então ele vai estar se descobrindo Sim, de forma improvisada Lá dentro do guarda-roupa Com pijama É muito legal E uma oportunidade Para a gente ver A Marisa Tomeik também A gente não pode dispensar E o Tony Stark Também não vai dispensar não E o papo continua E o papo continua Nas nossas redes sociais E eu gostaria de agradecer A presença do Marcos Aqui do Nerdista Que participou com a gente Do nosso primeiro collab Ver a primeira parte do vídeo Que está no canal deles Aqui, está no card Que já apareceu antes E está aparecendo de novo Não sei se a gente consegue colocar Mas está aí E é isso então Não se esqueçam de se inscrever no canal Comentar aí O que vocês querem ver Nos próximos vídeos E clicar no sininho também Para acompanhar todos os vídeos Da Legião dos Heróis É isso E que a força esteja com vocês